Fala aí, meus queridos. Hoje estamos começando mais uma gameplay aqui no Final Level. E esse é um quadro que estou inventando agora. Divã com o Raditão. Divã? Cadê a Vã? Não sei. Onde vocês vão confessar tudo o que vocês têm que confessar hoje. Não adianta rir, tem que chorar mesmo. E nós temos aqui uma gameplay. Sempre tem que usar um jogo para soltar a raiva de vocês. O que vocês têm para falar. E eu vou anotar tudo aqui e tentar dar o meu conselho aqui de profissional. Eu não vou estressar não, mano. Eu quero gravar vídeo todo dia assim, deitado, velho. Foi o melhor vídeo da minha vida esse. Estou muito confortável aqui. Então, primeiro tem que ter o conforto. E hoje a gente vai jogar aqui Cuphead. Com Gelly e Play Hard. Vocês podem começar aí. Eu já ouvi falar desse jogo. Eu ouvi falar que estressa muito, mas não tem como. Então, a parte do estressar é onde vocês vão soltar tudo o que vocês têm que soltar. Eu vou anotar já já. Vai analisar a gente? Lógico. Análise. Vai começar. Entrei, saí. Entrei, saí. Entrei, saí. Já vi que o Play Hard tem complexo de entrar e sair. Ninguém é um problema. Não, não é. Mas eu tenho que anotar para ele fazer um... Todo lugar que você entra, você tem que sair um dia. Play entra e sai. A não ser no coração de todos os inscritos. Se inscreve no meu canal, o canal Play Hard. É mesmo, é? Meu Deus. Vamos começar, mano. O cameraman está na frente, produção. Mentira. Aí, tem um botão que atira e um que pula. Eu recomendo que você pule e atire. Vamos junto. Caraca, Jerry. Espera aí, esse é o nível 1, né? Pode ir avançando, é muito fácil aqui. Esse é o nível 1. Bora, bora para frente, Bruno. Para frente, irmãozão. Não, para frente. Ele acabou de se imitar com o Play. Ele acabou de se imitar com o Play. Mas sempre te falar que você está anotando, senão você me imita mais ainda. O Play não vai para frente, irmão. Vamos, 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 vamos para frente. Isso determina que o Play atrasa muito, Jerry. Ele já está atrasando a minha vida, cara. Atrasando a minha vida. Você está morrendo. De verdade, mesmo. Enquanto eu vou atrasado, mas vivo, você vai batendo na frente e morrendo. Olha o cocomelo querendo te pegar. Mas ele falou que você fica morrendo. Vamos, porra. Porra. Vai na frente aí, seu otário. Está morto. O porcaria do Bruno, olha só, você viu o que que acontece, ele recuava, mano. Eu queria avançar, ele recuava, ele tapava a minha câmera, eu morri. Já morreu, né, né, eu estou vivo. Vai morrer, viu? Morri também. Morreu sozinho. Acabou já? É só a primeira fase. Beleza, vai, 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 vai. Só avançar, só avançar. Os caras são muito fáceis de matar, velho. Pronto, aqui, ó. Para frente, não para não, para não. Tem ruxadão, ruxadão. Bem louco. Só bala na cabeça, se for comer, ele vai levantar agora, ó. Ai, 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 ai. Não, Tantã! Ah, o Tantã comeu o controle. Temos aqui agora no... Ódio de animais, escreve aí, ele tem ódio de animais na cara dele. É, ódio do Tantã. Coitado, um animal tão indefeso, tão bonitinho. Please connect a controller e press any button to continue. Dois mil anos depois. Tamo vivo, tamo vivo, ruxadão. Ai, eu sentei na bola. Quem tá perdendo as vidas aqui? Faleceu. Calma aí. Tem como você vai me reviver? Tem. O Gelly, ele tem ainda o senso de salvar as pessoas. Caraca, Gelly, você tá bom, hein, mano? Se passar de nível, aquele ali é meu boneco chegando voando? Ali é um negócio que fica caindo. Pô, mano, você deixou cair a noz na tua cabeça, mas você não viu o vindo do bagulho? Mas eu atirei pra cima, você viu que eu atirei pra cima? Mas a noz não morre. Aí vai de novo, agora vai. Peguei a moeda. Mas nós morre, sabe? Ruxadão, ruxadão. Vai. Bom, quero ver a união agora dos dois, hein? Agora nós vamos juntos, coordenação motora. Pode ir avançando, pode ir avançando. Vou pegar a moeda aqui. Cheguei. Ah, já morri, vai. Vai, 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 vai. São três vidas, irmão. Calma. A gente tá tendo união. Bora, irmão, bora. Avança aqui, Bruno. Vai, 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 vai. Abreu de Bruno, não é porque ficou sério. Vem, vem, vem. Tô bem na bola. Tô bem, também. Ai, ai. Achei que o meu boneco era o seu. Às vezes o Play acha que é o Jélio. Tá sabendo legal. Morri de novo, pessoal. Pega o meu boneco de novo. E você não pegou de novo? Você é imprestável, você é inútil. Ah, olha isso. Que abuso. A culpa é sua. Isso, você matou ainda. Tomou o sabonete na cabeça ali. Passa de nível, Jélio, que a gente tem que fazer o nível 2, pelo menos, nesse vídeo. Você é burro. Como que você é burro direto nesse negócio, velho? Eu não sei dar o dash aqui. Eu sei dar aí. Espera, a gente tem que descobrir. Como é que faz aqui, então? Play chama o Jélio de burro. O bicho tá vindo atrás de mim, eu não sei nada. Ah, tá. Como é que é? Aí é no shift. Mano, ô Jélio, mata os bichos deles e vem me pegar, velho. O Jélio não mata os bichos. Ah, é shift. É shift, velho. Ele mata essa del dash? Não, 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 não. Não mata, não. É só pra você dar uma salva. Caraca, mas aí ferrou. Porque agora são 3 botão, velho. Mas são 3 botões. Eu não consigo coordenar 3 botão, não, Jélio. Vambora, velho. Morri. Eu não consigo 3 botão, velho. Com o dash eu não consigo. Eu sou muito ruim, velho. Às vezes eu penso assim, velho, que eu tô fazendo da minha vida, que eu sou muito ruim em tudo que eu faço. Bom, claramente o Jélio não se importou com a morte do amigo. Eu não posso me preocupar com tudo. Vai, de novo, de novo. Agora vai, hein, Jélio. Vai. Vai, ruxadão. Não para de atirar nunca. Mas eu nunca parei atirar. Vou travar o dedo no botão de atirar. O play tem um complexo de atirar nas pessoas. Só fala na cabeça, eu contei mesmo. O problema é que isso não pode gerar caos. Pode sim. Mas, Jélio, agora eu tô conseguindo, tô conseguindo. Bora, 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 avança, 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 avança. Espera aí, vai, 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 agora vai, tá vindo pra trás. Ai, meu Deus do céu, vai com a sua sabonete. Tchau, tchau, tchau. Ah, esse que vem atrás é muito rápido. Ah, não consigo, velho. Eu não consigo, mano. Eu não consigo jogar muito difícil, velho. Eu tenho que jogar no meu nível 1, velho. Isso não é possível, velho, que esse nível 1 não tem condição nenhuma, velho. Nível 1 isso aqui, você falou que era fácil. Como é que é fácil? Mas é fácil, velho. Imagina quando tiver no 19. É, ah, vamos lá, vamos avançar devagarzinho, vai, vai, vai. Devagarzinho não, tem que ser um xadão. Não, não, puxadão, mas não precisa ser retardado. Precisa ser retardado por acaso? Vou ser retardado por acaso. Tomei na bola azul aqui agora, mano. Ah, eu tô suando já, velho. Os bichos vêm na mesma ordem sempre, né? Porque você entende o tombulho aqui, morre toda hora do mesmo jeito, velho. É a mesma ordem sempre. É a mesma ordem sempre. Vamos lá, esse médico não ajuda nada também, só acha o sapo, velho. Tomei na bola azul aqui. Ah, o Tantan não vê a minha sola do pé, velho. Eu tenho cosquinha. Não, o Tantan não vê a minha sola do pé, velho. Eu tenho cosquinha, mano. Você sabe que ele tem cosquinha? Essa é a minha. Entendi. Intimidade na sola do pé. Quer jogar aqui então, meu parceiro? Tá achando que você é o reizão aí do fiscalismo aí, velho? Tá achando que você é que é fói? Se eu provar pra vocês, eu jogo e passo aí de boa. Eu também passo. Sozinho eu passo. Ah, a culpa é do... Peraí, tá botando a culpa em mim então, meu parceiro? Tá achando que você tá bom, suficiente assim pra botar a culpa nos outros? Calma. Pulei em cima do sabonete, velho. Ai, não, morri, morri. Eu também sei. Bom, vamos começar a jogar junto. Vamos tentar trabalhar em equipe, porque a equipe até agora não vi nada. Peraí, esse cara aqui, eu tenho muito problema com ele, velho. Cogumelo? Esse cogumelo. Vamos. Mano, vocês estão de calça muito bem agora, velho. Top. Vai, 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 vai. Pula. Matei o azul, vem. Não para de atirar nunca, gente. Eu nunca vou parar, irmão. Trava o dedo no botão de atirar, acabei de... Mas eu tô travando, velho. Ah, acabei de entender essa técnica agora, velho. É, ué. Tem que matar o azul. Sem autocontrole total. Olha onde a gente chegou na bandeira, velho. Era o último pulo da fase, mano. Todo mundo morreu. Pedir pra vocês darem uma pausa aí agora, porque eu fiz toda uma análise aqui, entendeu? O Play, ele tem um complexo de entra e sai, a gente viu isso logo no começo da minha empresa. Entrei, saí. Entrei, saí. Jale, logo em seguida, no começo, assim, eu tô com o cameraman que ele tá chorando até agora. O cameraman tá na frente, produção. Se explode do nada. Se explode com tanto, tanto. Não, Tata! Aí, na maioria das vezes, se explode com o Play. Vamos pra frente. Ele já tá atrasando a minha vida, cara. Agora, o Play chama o Jale de burro. Você é burro? Como que você pulou direto nesse negócio? É a vida. Vocês têm que parar de brigar por causa de bife. Vocês têm que parar de brigar por causa de almôndia. Vocês têm que parar de brigar por causa de diamante de free fire, que eu já vi várias vezes. Vocês estavam brigando na academia, sozinhos, dois ali, olhando a sacada. Eu acho que o Jale fala que vai malhar comigo e não vai, velho. Tá vendo aí? Tá te criticando. Não, é. Desculpa. É uma terapia. É uma terapia, mas isso aí. A gente tá falando tudo aqui. Eu quero que vocês tentem só, ó, depois de toda essa análise aqui, reflita e tenta a última vez aí. Por que você tá tomando conselho de um cara com uma máscara de rato, galera? Mas é isso aí, então deixa o like no vídeo. Não, a última. A última. Joga a última. Tá achando que é assim. Peraí, então. A última. Retry. Agora é sério, meu parceiro. Depois eu like no vídeo. Mas se quiser já deixar agora, beleza. Vai. É pra passar, hein. Vai ter na autocontrole, pô. Cooperatividade na hora de pegar a moedinha. Não tá deixando nenhum bichinho vivo. Sabonete azul. Cogumelinho. Boa. Tá jogando fino. Pera, eu vou comer ela azul. Vai. Como é que eu fiquei? Pera. Boa. Boa. Tá vendo como é que melhorou pra caramba a gameplay de vocês dois? É que o bichado tá indo pegar. Boa. Vem. Boa. Calma, esse aqui agora. Esse aqui agora. Eu tenho dificuldade. Vocês não perderam uma vida. Passou. Matei. Passou, passou. Calma. Colou. Agora o negócio aqui. Calma. Passou. Mata esse bicho aqui que eu odeio ele. Beleza. Bora. Calma. Desce, vai. Oi. Calma, calma. Calma, cuidado. Já está sendo impressionado. Ai, ai, ai. Calma, vai. Calma. Boa. Ele é o melhor amigo do mundo. Ele é o melhor amigo do mundo. Isso, que eu queria ver. Calma. Não precisa nem ganhar essa. Calma, calma. Calma, calma. Já demonstrou muita coisa. Calma. Agora relaxa, irmão. Vai dar bom agora. Vai. Pulou, um. Beleza. Esse bicho não morre, não? Não. Estão esperando pular. Matou o azul, Matos. Como é que matou o azul? Peraí. Pulou, matou. Agora a gente vai. Vai, pula. Pulou. Matou o azul. Calma, calma. Um. Pulou, vai. Cai, morri. Não tem problema. Vai dar tudo errado. Não tem problema. Não tem problema. Até um outro dia. Essa foi linda. Era isso que eu queria ver aí no começo do vídeo. Muito bom. Muito bom. Então, deu a limpa. Agora deu a limpa. É o hard. É o hard. É aquele chip que você conhece. Galera, se você quer mais game terapia aqui, pra poder unir esses dois sondam brigando aqui na Gameland, deixa seu like. Eu tô pedindo assim com humildade e respeito, porque a gente tá tentando um negócio aqui bonito que jogar videogame unem as pessoas. E a gente tá jogando videogame pra unir as pessoas. Não importa se é de tiro, se é de comida, se é jogo de carta. Não importa. Videogame unem as pessoas é o que a gente quer mostrar aqui na GameTherapia. Até a próxima sessão aí. E rumo a 3 melhor, né? Só tamo esperando o seu... Pra mim.